Koolt, Negin, Koolt, Sons, Som de Potros Koolt, Negin, Koolt, Negin, Koolt o Potro é o nome dado a cavalos jovens, com menos de 30 meses de idade O que é isso? O nascimento de um potro saudável é um momento único e especial que reflete os cuidados dispensados desde a vida intrauterina. O que é isso? 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 O que é isso?